Olá, gente! Bom dia! Gente, esse aqui é mais um almoço meu, ricota, quinoa, a gente continua na quinoa preta, mas essa semana eu vou atrás da branca. Aqui é evelha, ó, com brócolos, com brócolos não, com couve-flor, entendeu? Misturei as duas. Aqui um ovo, frango e aí uma saladinha, gente. Minha saladinha. Então, esse é meu almoço de hoje. Convido você pra vir almoçar. Gente, esse prato tá bonito, tá? Tudo legumes, entendeu? Grão, né? Porque é grão. Aqui também, né? A salada, a ricota, um ovo e frango, gente. Gente, eu ainda tenho uma pelezinha aqui, mas eu vou tirar, tá? Eu não posso comer essas pelezinhas, não. Mas esse é meu almoço de hoje. E eu convido vocês, gente, aqui tá tão quente no mundo hoje, tá querendo chover, sabe? Tá escuro e tá muito quente, tá, gente? Então, esse é meu almocinho de hoje. O arroz do meu esposo ali tá lindo, gente. É evelha com milho verde. Tá muito bonito, mas eu, por enquanto, amanhã aqui vai ser decidido se eu vou comer ou não. Arroz. Tô com saudade de comer arroz. Tô. Eu comprei até o arroz ali de regime ali. Mas eu vou comer, gente. Na hora certa eu vou comer um pouco de arroz, tá? Mas aqui, ó, esse almoço aqui está uma delícia, tá? Muito bom. Posso até botar um azeitezinho, gente, aqui por cima, tá? Se eu quiser, eu coloco um pouco de azeite, é bom. Porque tá tudo sem gordura, eu vou até colocar um pouquinho de azeite aqui. Um fio de azeite aqui, gente, ó. Vocês estão vendo? Coloquei um fio de azeite, gente. Tá bom demais. Então, este é meu almoço, tá, gente? Ó, um molhinho. Gordura de nada nesse molho, esse franguinho. No molho eu fiz. Porque, gente, só comer frango frito na coisa, não. É frito sem ser no azeite, tá, gente? Então, eu prefiro comer assim, gente, no molhinho. Fazer um molhinho. Comprei. Eu estava atrás de um produto aqui que eu não achava nos mercados. Mas encontrei hoje, gente, ó. Eu gosto disso aqui. Está até sujinho aqui, ó. Então, eu encontrei isso aqui hoje no mercado. Eu acho que fui eu aqui pegando, gente. Aí me elei aqui e fui. Só não vou mostrar a marca, mas é bem conhecido, né? Todos conhecem, tá? Então, encontrei. Difícil. Fui buscar bem longe daqui. Mas achei. Então, convido vocês para vir almoçar comigo. Um bom almoço para vocês aí. Uma boa tarde. Fiquem todos com Deus, tá bem? Tchau. Fui. Gente, deixe o joinha de vocês, tá? Tem gente que não está deixando o joinha, não. Deixa o comentário e não deixa o joinha, tá? Deixa o joinha, tá? Para me ajudar, tá, gente? Não leve meu joinha de volta, não. Porque não vai servir para vocês mesmo. Então, me ajude e eu ajudo vocês, tá? Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu sei que ele quer. Papai do céu vem abençoar vocês, como também está me abençoando e vai me abençoar. Tô feliz, gente, que eu bati os 19K. Já vai para os 20 já, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, tá? Gratidão. Obrigada a todos, tá? Principalmente os que estão assistindo os meus vídeos pequenos. Gratidão a cada um. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.